Nas últimas horas, a esposa de um delegado da Polícia Federal da cidade de Maringá foi vítima de assaltantes. Segundo informações da mulher, ela teria marcado com o esposo de ir jantar em um restaurante na área central da cidade de Maringá e assim fez. Quando parava o carro próximo ao local indicado pelo marido, dois elementos armados com revólveres renderam a vítima e levaram ela para a Avenida Morangueira, saída para Iguaraçu e ali pegaram joias, objetos pessoais da mulher e fugiram com o veículo, deixando a mesma ali naquele ponto. E adivinha quem encontrou o carro da família? É isso mesmo, a GM, a guarda municipal da cidade de Sanandi. Em patrulhamento, teve uma denúncia, na verdade, primeiro que havia um veículo suspeito no Jardim Verão. Localizaram o veículo, que é o HB20, que foi roubado da esposa do delegado, que era funcionário da Caixa Econômica de Paranavaí, esposa do delegado da Polícia Federal em Maringá, o qual tomaram de assalto, pegaram ela, ficaram andando por vários bairros da cidade na sexta-feira à noite e abandonaram ela na estrada rural, na saída de Astorga. Então nós estamos acolhendo algumas informações, algumas testemunhas, algumas denúncias, para ver se chega até esses elementos que levaram vários objetos da esposa do delegado. Então a polícia continua investigando, porque os anéis, as joias que foram levadas ali ainda não foram localizadas, os elementos, é claro, estão com a barba de molho, porque talvez não sabiam que o veículo era da mulher de um delegado da Polícia Federal. Se soubesse no caso, talvez teria pensado duas vezes para agir, se bem que bandido não mede esforço para cometer os seus delitos. Eu sou Ailton Machado, trabalhei com a imagem de Ailton Júnior para o Radar da Notícia.